E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, beleza galera? Antes de eu passar o vídeo para vocês e todas as análises, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, ative as notificações, isso é muito importante para o crescimento do canal. No último vídeo foi o retorno do Brasileirão, eu estava muito ansioso para esse retorno, acredito que vocês também, eu pedi uma meta de 500 likes e vocês bateram com muita facilidade, chegamos a quase 800 likes no vídeo, eu vou botar uma meta de mais uma vez 500 likes para a gente poder conseguir, se a gente conseguir bater essa meta de 500 likes eu vou ficar muito feliz mais uma vez, é como se fosse uma retribuição de todas as análises que eu trago aqui para vocês, beleza galera? Na última rodada muitos jogos foram adiados, para essa rodada por enquanto nós temos a possibilidade de apenas um jogo ser adiado que é o jogo do Atlético Paranaense contra o Goiás, o Goiás tem muitos casos de Covid-19, pode ser que seja adiado mais uma vez o confronto do Goiás, da última vez foi contra o São Paulo e agora contra o Atlético Paranaense, inclusive esse primeiro jogo que está na tela para vocês e é por isso que eu vou fazer uma análise rápida, mas tudo indica que nós não iremos apostar nesse jogo. Se abrir nas casas de apostas, eu acredito que a linha justa que deva vir nessa partida seja o menos 0,5 Atlético Paranaense, então se vir o menos 0,25 Atlético Paranaense com odd de 1,80 para cima, já começa a ficar muito interessante, eu deixo essa sugestão para vocês, mas é como eu falei, tudo indica que esse jogo seja adiado, Se o jogo vai ser adiado, é melhor nem colocar dinheiro na partida, porque vai ser que nem o jogo de São Paulo, seu dinheiro vai ficar preso lá por 48 horas e depois vai retornar para você, então não vai adiantar de nada, mas que o Goiás está muito desfocado está e ele provavelmente vai ser muito prejudicado se a partida acontecer, então saibam disso antes de analisar esse jogo e realizar uma aposta, beleza galera? Vamos lá para o próximo confronto, acontece no mesmo horário, é o jogo do Atlético Mineiro contra a equipe do Corinthians, o Atlético Mineiro fez uma boa partida contra o Flamengo, no meu ponto de vista, O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, criou várias oportunidades, acabou perdendo, naquele primeiro tempo se o Flamengo tivesse vencido por 1x0, 2x0, acho que para mim não seria um placar mentiroso, pelo que foi apresentado dentro de campo, por infelicidade ali o Felipe Luiz acabou fazendo um gol contra e o Atlético Mineiro venceu a partida, O segundo tempo não foi tão fácil para o Flamengo como foi o primeiro, São Paulo mudou a estratégia, polvoou muito bem o meio campo e deu muita dificuldade para o time do Flamengo, que com seu novo treinador, o Dominic Torre, ele não conseguiu fazer boas substituições ali, colocou 5 atacantes, durante o jogo não tinha nenhum cara de armação, então por conta disso o Flamengo acabou sentindo muita dificuldade e o Atlético Mineiro acabou vencendo a partida. O Corinthians não jogou na primeira rodada por conta do jogo que foi adiado, e nesse jogo aí eu vejo um jogo equilibrado, na verdade minha precificação foi no handicap 0, e aí o mercado está vendo uma linha bem esticada para o Atlético Mineiro, está o menos 0,5 para o Galo, cara, eu acho que essa linha não tem valor, o valor passa a ser do outro lado, para o lado do Corinthians, esse mais 0,5 acredito que o Corinthians, para vencer ou empatar, seja uma boa oportunidade de aposta, acredito no empate nessa partida, essa é a minha previsão, e como está oferecendo uma dupla chance para o Corinthians, eu acabo aceitando essa oportunidade, então essa é a minha primeira sugestão de aposta que eu deixo para vocês, com uma unidade, o mais 0,5 Corinthians, beleza galera? Próximo jogo nós temos aqui o Bragantino, o Red Bull Bragantino contra a equipe do Botafogo, a minha precificação para esse jogo aí foi o menos 0,25, o Bragantino vendeu um empate, no último minuto ali com o Claudinho que entrou e fez o gol, empatou contra o Santos, o Botafogo não jogou, então acredito aí que o Bragantino tem uma leve vantagem, tem um time melhor tecnicamente, com um padrão de jogo mais definido, um elenco melhor, mas o Botafogo ele vem descansado para essa partida, eu acredito que isso possa contar, principalmente nessa sequência de jogos um em cima do outro, o Bragantino jogou as eliminatórias do Paulista, jogou o Troféu Interior, agora jogou o Brasileirão e vai pegar um Botafogo descansadinho para essa partida, ainda assim eu acredito que o Bragantino vença, mas não com facilidade como o mercado está acreditando, então por isso eu não vou fazer nada dessa partida, não vejo valor nenhum, apesar de eu acreditar que o Bragantino possa sair com a vitória com uma certa dificuldade, mas esse menos 0,75 por enquanto não me leva a fazer nada, beleza? Vou ficar de fora dessa partida. No jogo do Atlético Goianiense contra a equipe do Flamengo, o Atlético Goianiense também não jogou, vai enfrentar um Flamengo que precisa muito vencer, que vem aí um elenco muito bom, perdeu na primeira partida, então enfrentando a equipe mais limitada, tem tudo para sair com resultado positivo, a odd do Flamengo está bem baixa, lá embaixo bem esmagada, menos 1,75 para você apostar na linha desse jogo, o Flamengo obrigatoriamente tem que vencer por dois gols de diferença, e eu não vejo valor nessa entrada, minha entrada no Flamengo seria menos 1,25, beleza galera? Então no live eu vou tentar pegar essa entrada aí, por enquanto eu não vejo nada e vou ficar de fora, beleza? No jogo do Bahia contra o Coritiba, eu também vejo linhas bem justas, eu precifiquei o menos 0,5, isso é o que o mercado está oferecendo, então a gente tem que sempre apostar no que tiver valor para a gente ser lucrativo a longo prazo, e aí esse menos 0,5 Bahia no momento eu não vejo valor. Eu posso até pegar o menos 0,25 no live, se eu ver que o Bahia está melhor dentro de jogo, o Bahia é melhor tecnicamente do que o Coritiba, eu acredito que o Coritiba vai brigar mais na parte de baixo da tabela, o Bahia é um pouco mais na parte de cima, se bem que depois que voltou da pandemia o Bahia não apresentou um bom futebol, e o técnico Roger Machado está sofrendo muito, ele tem um certo problema de lidar com o elenco no vestiário, já aconteceu problemas semelhantes no Grêmio, já aconteceu problemas no Palmeiras, parece que está acontecendo com o Bahia também, porque o elenco do Bahia é muito bom, e o Roger Machado vem muito pressionado para essa partida, então se não vencer o Coritiba, a tendência é que nessa partida, ou até na próxima, o Roger Machado possa ser demitido, então a motivação que o clube do Bahia tem para essa partida é muito grande, e eu acredito que ele possa vencer esse jogo, por isso que meu preço está no menos 0,5, mas como está justo no momento, eu não vou fazer nada, vou esperar para o live para pegar o menos 0,25. No jogo do Ceará contra o Grêmio, que acontece às 21h30, nós temos um Grêmio que demonstrou muita superioridade enfrentando o Fluminense, venceu por 1x0, mas poderia ter vencido muito bem por 2 ou 3 gols de diferença, por tudo que apresentou naquela partida, o Ceará cochilou no primeiro tempo contra o Sport, veio cansado, tudo bem que estava de ressaca, por conta do título da Copa do Nordeste, então acabou sofrendo ali contra o Sport, que estava descansadinho, e perdeu aquela partida, mas para esse jogo o Ceará vai jogar dentro de casa, no Castelão, o Grêmio vai ter que sair do Rio Grande do Sul para chegar no Ceará, esse jogo aí do Ceará contra o Grêmio, eu estava no ano passado no Brasileirão, eu estava lá no Ceará, assistindo essa partida, tinha o Cebolinha, e o Grêmio venceu, o Grêmio perdeu por 2x1 essa partida, naquela época eu lembro que abriu o Handicap Zero, e agora o cenário é um pouco diferente, o mercado está oferecendo menos 0,25 ao Grêmio, pelo visitante, o time que acabou de perder o Cebolinha, e o Ceará que vem mais forte do que no ano passado, então fazendo esse tipo de comparação, eu vejo um cenário onde as odds mudaram, só que em vez de mudar para melhor, elas mudaram para pior, a precificação que eu fiz nesse confronto aí foi o menos 0,25 ao Grêmio, e é justamente o que o mercado está oferecendo nesse momento, então não tem nada o que se fazer, como as odds estão justas, é ver no live, ver se tem valor trabalhar a favor do Grêmio, pegar esse menos 0,25, se ele demonstrar superioridade, e por enquanto eu vou ficar de fora por conta disso, por conta da odd estar bem justa, beleza? E ainda as 21h30, o último jogo aqui dessa quarta-feira, nós temos o Fluminense contra o Palmeiras, minha precificação aí nesse confronto foi o menos 0,25 Palmeiras, talvez eu esteja errando, talvez eu esteja colocando o Fluminense um pouco acima, na última partida eu peguei mais um Fluminense, nessa partida eu estou vendo as odds bem agressivas para os adversários do Fluminense, e como eu acredito no menos 0,25 nesse confronto, a odd não tem valor no momento, o Fluminense veio de um jogo que sofreu um pouco ali contra o Grêmio, mas agora vai jogar dentro de casa contra o Palmeiras, que não jogou ainda no Campeonato Brasileiro, estava disputando ali a final do Campeonato Paulista, foi campeão, tem até uma ressaca, do mesmo jeito que aconteceu com o Ceará, a ressaca, eu acredito que pode acontecer com o Palmeiras agora, porque ele vem de uma comemoração de um título paulista, e aí pode ser que o Fluminense carimbe a faixa aqui de campeão do Palmeiras, por isso que por mais que eu acredito que o Palmeiras tenha uma leve vantagem, eu não prefiro fazer nada dessa partida por conta desses fatores aí que eu acabei de comentar para vocês, beleza galera? E agora partindo para a quinta-feira, nós temos três jogos aqui, o São Paulo vai enfrentar a equipe do Fortaleza, o São Paulo do Fernando Diniz vai enfrentar o Fortaleza do Rogério Ceni, eu acredito que vai ser a primeira vez que o Fortaleza vai enfrentar o São Paulo como Rogério Ceni, como treinador, e nós temos aí umas odds bem esmagadas para o time de São Paulo que não jogou na primeira rodada, vem descansado para esse jogo, um pouco mais descansado que o Fortaleza, o Fortaleza perdeu para o Atlético Paranaense, a motivação acredito que seja semelhante para as duas equipes, por conta de o Fortaleza perder na primeira, o São Paulo não ter jogado, a precificação que eu fiz nesse confronto aí foi o menos 0,5 São Paulo, só que o mercado ele está oferecendo menos 1, então não vale a pena nem pegar o menos 1 São Paulo porque tem muita chance de void e também não vale a pena pegar o mais 1 Fortaleza porque tem muita chance de void, se essa linha ela vai para o mais 1.25 Fortaleza, eu pego, se essa linha ela melhorar no live e ela chegar ao menos 0,5 com a de alto, até o menos 0,25, eu pego uma posição de São Paulo, é basicamente isso que eu espero dessa partida, por enquanto eu não vou fazer nada. No jogo do Internacional contra o Santos, aí é um jogo diferente, que eu já vejo valor nessa partida, o Internacional sentiu um pouco de dificuldades para vencer o Coritiba no último jogo, jogando fora de casa, o Santos vacilou contra o Bragantino, apesar de ter pressionado durante boa parte, ceder o empate no final, e aí veio enfrentar um confronto, tem um confronto bem difícil, né, Internacional e equipe bem qualificada, o Santos até que era para ser, só que com tantos problemas que vem tendo internamento, é até difícil qualificar o Santos como uma boa equipe dentro do Campeonato Brasileiro que vai brigar na parte de cima, e para esse jogo em específico, eu fiz uma precificação no menos 0,25 Internacional, e o mercado ele está oferecendo menos 0,5, ele está oferecendo menos 0,5? É isso mesmo, e aí a precificação que eu tinha feito era o menos 0,25, né, então não tem valor, cara, o menos 0,5 Internacional não, não tem valor, está sem valor, o menos 0,5 eu não pego, se fosse o menos 0,25 com a de alta eu pegaria a favor do Inter, beleza? E por último nós temos aqui o Vasco contra o Esporte, o Vasco não jogou na última partida, e o time do Esporte venceu o time do Ceará, nesse confronto aí específico eu vejo um leve favoritismo para o time do Vasco, vai jogar dentro de casa, tem um forte mando de campo, não vai ter o apoio da sua torcida, mas ainda assim acredito que o Vasco pode vencer, a linha está no menos 0,5, está justa, no live vou tentar pegar o menos 0,5 com a de mais alta ou até o menos 0,25, beleza galera? Essas são minhas análises aí para os jogos desse Brasileirão, deixei aí duas sugestões de aposta, deixei muitas sugestões para se trabalhar no live também, eu acho que essa rodada do Brasileirão veio muito justa, para se apostar, eu acredito que o live vai ser muito bom para essa rodada em específico, e é isso, beleza? Se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, deixem nos comentários, se vocês ainda não têm conta em uma casa de aposta online, vou deixar o link aqui, dá um 8bet, se cadastra, aproveita o bônus do primeiro depósito, de 100% até R$200, para realizar suas apostas em uma casa de aposta online, segura, asiática, que oferece boas ordens, bons limites também para se trabalhar no futebol brasileiro, tem cashout, tem suporte e muito mais, beleza? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.